Se já nem sei o meu nome, se eu já não sei parar Viajar é mais, eu vejo mais a rua Luz, estrada, pó, o jipe amarelou Manuel Valdés Manuel Valdés Manuel Valdés Vamos lá viajar E no ar livre Corpo livre Aprender ou mais tentar Manuel Valdés Manuel Valdés Iremos tentar Vamos aprender Vamos lá Manuel Valdés Manuel Valdés Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá